E aí, meus amigos, salve, salve! Tô aqui, tô aqui, quase em Lumiar, né? Tenho o plano junto aqui com os familiares, né? A gente fazer uma agricultura familiar aqui nesse espaço. E meu pai lá, lá no fundo, né? Dali Rolf, Dali Rolf. Mas a gente tem vontade aí de fazer um trabalho, né? Um trabalho rural, né? E oferecer aí pra vocês os produtos da terra. Então, eu vou compartilhar as novidades, aos poucos, aqui pro povo do canal AG Vintage Eletrônica. Que eu também curto a agricultura familiar. Então, eu tô deixando vocês aí informados, né? Vamos fazer um fórum de discussão, né? Trocar mais ideias no canal em cima desse vídeo, né? Vocês falam aí, né? Comentam, né? A ideia é fazer pequenos canteiros, né? E fazer meu velho tio, tio Roberto. E aí, manda um abraço pros amigos do canal da AG. Olha, um abraço pro canal AG. Os amigos da AG. AG. Ele está um pouco tímido, né? É, não é um tempão que eu não venho a público. Show de voar. Tá certo, tá certo. Beleza. E eu vou aqui no mato, aqui. Não sei como é que tá a cidade. Então, a gente vai fazer os nossos projetos aí com pequenos canteiros, né? E ver o que pode ser... Brotar, tenho uma ideia aí de temperos, ervas finas, ervas naturais, né? Medicinais, né? Isso tudo que gera em torno do rural, né? Vamos que vamos. O show não pode parar. Obrigado, meus amigos, por vocês terem assistido. AG Vintage Eletrônica, agora AG Rural. Valeu.